Música É tudo tamanho único? É Olha que coisa linda gente, 35 reais qualquer vestidinho Música 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 Eu não tô falando muito porque eu tô morrendo de sono, é cedo Acordei 5 horas e agora são 6 e pouquinho Olha o preto desse daqui ó Aí tem preto em vinho, em branco, em amarelo E é lindinho Olha esse daqui Que é este Aí ele vai ter vinho, preto, rosê Esse daqui de renda Tem preto, branco, amarelo E esse preto Acho que só tem preto E esse aqui só tem branco mesmo, né? Não Esse aqui Ah, tem branco e tem preto também Este, maravilhoso E deste daqui Que é lindo de morrer também Tem Tem do verde Olha o verde dele Verdinho Esse daqui Tem no rosê E esse preto aqui Tem preto, rosê, amarelo e vermelho Certo? Beijos Até o próximo Até o próximo